Bom dia a todos. É uma alegria estar com todos vocês novamente. Para aqueles que não estiveram com a gente nos últimos dois dias, esta é uma sessão onde vamos meditar juntos. Estaremos praticando alguns exercícios de respiração e hoje nós vamos passar a maior parte do tempo na prática. Na sessão anterior, explicamos a razão pela qual nós fazemos estes exercícios diferentes e a importância deles. Então, vocês podem rever isso em qualquer momento. Está no Instagram e no Facebook. Então, em resumo, quando estamos sob pressão ou na nossa vida estamos tendo alguma ansiedade, alguma preocupação ou medo, a respiração muda. Ela vem em direção aos músculos do peito, do tórax, e o domo, que é o diafragma, responsável por uma respiração normal e mais efetiva, não é muito utilizado. Ele fica dormente. O diafragma, que está entre os pulmões e o abdômen, é um grande músculo que precisa ser ativado e quando respiramos a partir desse músculo, ajuda a reduzir a inflamação, pressão sanguínea e tem muitos efeitos no sistema simpático e parasimpático que mantém a pressão sanguínea, a circulação sanguínea, a digestão, etc. Então, o que nós fazemos é, primeiro, nós reavivamos esse músculo. Isso é muito importante. É um músculo poderoso e ele ajuda a limpar os pulmões e dar um equilíbrio na fisiologia e quebra esse ciclo vicioso da mente causando com que o corpo fique tenso, preparando para lutar ou fugir. e, portanto, requer uma respiração tensa onde a mandíbula fica tensa, os ombros ficam tensos. Então, nós vamos cuidar de tudo isso do nível físico. Simplesmente no nível físico do respirar para quebrar esse ciclo dessa ansiedade subjacente. Alguns podem dizer, ah, eu não sinto nada, mas eles, de fato, estão interiorizando tudo. Então, queremos, mesmo nesse nível, exteriorizar isso tudo e tornar-nos felizes e fortes. Porque a situação que estamos nos deparando no mundo hoje em dia, esse vírus, está atacando não somente o corpo, mas também atacando a mente, causando medo, ansiedade para a nossa saúde e a saúde da nossa sociedade, dos nossos amigos e dos nossos entes queridos. Então, vamos fazer isso e o efeito é muito profundo. Então, começamos colocando a mão esquerda no peito, no tórax, e a mão direita no abdômen, entre o diafragma, que está no limite da nossa caixa toráxica e do umbigo. Então, um pouquinho acima do umbigo. e aí nós inspiramos pelo nariz, e vamos expirar, exalar pela boca, fechando os lábios um pouco para que o ar saia de uma forma suave. Então, fazemos isso no nosso próprio ritmo e muito facilmente. não temos que forçar nada, não temos que inspirar profundamente ou longamente, ou seguir qualquer ritmo específico. Simplesmente inspiramos pelo nariz e quando inspiramos, nós sentimos que a mão direita que está na barriga, no abdômen, ela vai para fora. Ela vem para frente. E quando exalamos pela boca, sentimos que a mão direita que está na barriga, ela volta para dentro. Então, inalação, ela vai para fora, exalação, ela volta para dentro. esta mão, a mão direita. Já a mão esquerda que está no peito, ela fica quieta, fica calma. Se você sentir que essa mão ela vai para cima ou para baixo, ela muda de posição ou fica ativa de qualquer maneira, isso quer dizer que você está respirando mais na parte toráxica superior. O que nós queremos é relaxar o abdômen, sinta o abdômen relaxar e isso vai pegar esse volume de ar. Isso vai ajudar com que o músculo do diafragma se contraia, que ele fique plano. Isso vai abrir os pulmões e vai trazer o ar para dentro de uma forma natural. Então, o ar entra naturalmente devido ao vazio que é criado quando o diafragma se contrai e de fato ele fica plano. Então, vamos fazer isso. Então, vamos inspirar pelo nariz. Sentimos a mão que está no abdômen indo para frente e exalamos pela boca e sentimos a mão do abdômen voltando para dentro. Você pode fechar os olhos ou abrir os olhos. Com os olhos fechados, você não se distrai muito pelo meio ambiente, então você pode acompanhar o movimento da mão muito mais facilmente. Então, vamos fazer isso por um pouquinho. Alguns já fizeram, estiveram conosco nesses últimos dois dias. Espero que vocês tenham praticado isso em casa. Podemos fazer isso cinco minutos umas três, quatro vezes por dia. Cinco minutos cada vez. Então, vamos fazer isso por alguns minutos e depois vamos fazer o que fizemos ontem, que é colocar a tensão em diferentes locais. Mas, por hora, fiquem apenas conscientes com o movimento que está no abdômen. Inspiramos pelo nariz. A mão no abdômen volta para dentro. Inspiramos novamente pelo nariz e a mão vai para fora e soltamos o ar pela boca e a mão volta para dentro. novamente. Então, novamente, nós estamos inspirando pelo nariz e a mão que está no abdômen vai para fora. e exalando pela boca e a mão do abdômen volta para dentro. É como se nós estivéssemos empurrando o ar no estômago, mas não é o que estamos fazendo. O abdômen, por si só, que está se movimentando, porque o músculo volta para o seu formato do domo. e você sente a mão de fato se mexendo para fora e para dentro. Você não está empurrando com a mão. A mão está calma, está suave, apenas apoiada e sentindo o que está acontecendo. A mão de cima está calma e quieta. Então, novamente, fechamos os olhos e fazemos isso algumas vezes. Inalamos, inspiramos. Inalamos, Agora, vamos reparar que entre a inalação e exalação, nós pausamos um pouquinho, uma pequena pausa apenas para sentir. Não precisa contar, apenas sentimos isso. E aí, vamos para o próximo passo. Isso quer dizer, inspiramos o ar com a mão e a mão no abdômen vai para fora e sentimos, ok, tudo bem. e quando exalamos, vemos que a mão está voltando para dentro. Esperamos alguns segundos ou quase um segundo, podemos contar um, dois. Apenas confortavelmente e continuamos. Não aceleramos entre a inalação e a exalação. E no nosso próprio ritmo, nós fazemos isso e não tentamos acelerar ou desacelerar o processo. um ritmo confortável. Inspiramos pelo nariz, pausamos um pouquinho e exalamos. Sinta que você realmente fez isso e inspira novamente, inala. assim, vamos lá. question e enala. inalje lane o Inspiramos, pausamos um pouquinho e exalamos e a mão volta para dentro. Pausamos um pouco. Se você sentir que o teu ritmo está meio rápido, mais rápido do que eu estou fazendo, tudo bem, siga o seu próprio ritmo. Alguns talvez sejam mais lentos, tudo bem. Pausamos e depois voltamos, pausamos e mudamos a direção. Então, fazemos isso algumas vezes. Eu vou estar quieto aqui. E permitir que todos vocês façam, vocês mesmos. Então, em vez de prestar atenção para o que eu estou falando, preste atenção para a sua mão se movendo. Na suavidade do alento, do respirar. E a mão esquerda não se mexe, ela fica quieta. Então, vamos inspirar e exalar algumas vezes. Inspirar pelo nariz e expirar pela boca. E sinta o seu abdômen indo para fora e para dentro. Para fora e para dentro. E em algum momento, você vai colocar a sua atenção para o braço que está acima, o esquerdo. E você vai perceber que ele não está se mexendo. Então, vamos fazer isso por algum minuto. Por um minuto. E aí E aí E aí E aí E aí Muito bem Terminem o ciclo e depois abram os olhos E relaxamos os braços Deixe os braços para baixo Relaxe os ombros E vamos alongar agora Vamos elevar as nossas mãos Inspirar profundamente À medida que levantamos os nossos braços Quase querendo alcançar o teto E depois solta o ar Fazendo com que os braços desçam De uma forma relaxada Mais uma vez Agora Toda essa respiração Vocês fazem isso no seu próprio ritmo Não forcem nada Quando dizemos Pausar entre inalação e exalação É apenas para observar Que terminei isto Estou pronto para o próximo passo E assim vamos Para dentro e para fora E uma pequena pausa Entre um e outro Apenas estar consciente Da mudança Da inspiração para a expiração Agora vamos adicionar O que nós fizemos ontem Devido a alguma tensão E estresse Nós dissemos também Que a face pode ficar tensa Os ombros também E as mãos podem ficar Tensas também E o que queremos fazer Enquanto estamos fazendo a respiração Sentir com a nossa mente Sentir que a nossa cara está relaxada Que o queixo está relaxado Que não está tenso Ele meio que cai E aí há tensão nos ombros E verificamos que ele não esteja tenso Que eles estão relaxados Estão para baixo Os braços estão pendurados Os ombros é como se estivessem sentados E depois vamos para as mãos A mão que está no tórax e no abdômen E queremos sentir que elas estão calmas Suaves e gentis Quase sem tocar Como se você tivesse um bebê Que está dormindo E você quer arrumar o cobertor Alguma coisa assim E você quase toca o bebê Para não acordá-lo Então as mãos estão muito suaves Nós não empurramos com a mão Não tensionamos a mão Elas estão apenas apoiadas ali Muito facilmente Confortavelmente Sentindo o movimento Que está fazendo com que ela vá para fora E para dentro Vamos fazer isso novamente Então A mão esquerda está na parte do tórax A parte silenciosa Calma E a mão direita está no abdômen Acima Abdômen Acima do umbigo E ela vai sentir esse movimento Para fora e para dentro E ela vai sentir isso de uma forma natural A mão está apenas apoiada Ela está sentindo Confortavelmente Eu vou guiar vocês agora Vamos fazer E depois vamos ver Acompanhar a atenção da mente Em diferentes partes do corpo Então fechamos os olhos Estamos sentados confortavelmente E nós inspiramos pelo nariz E exalando depois pela boca Então inalando Quando eu inspiro Vocês continuem Inspirando Quando estou falando E a mão vai para fora E quando eu solto o ar pela boca A mão volta para dentro Então vamos colocar a atenção Na mão que está no abdômen E vamos fazer algumas respirações Agora A medida que vocês estão continuando A atenção Vai para a mão que está no tórax E sentimos o silêncio ali Porque essa mão está quieta Está calma Então continuamos inspirando e expirando A medida que a mão no abdômen Vai para fora e para dentro Mas a nossa atenção agora Está na quietude No silêncio da mão que está no peito E aí No silêncio da mão Continuamos a nossa respiração muito facilmente, sem esforço Mas agora a nossa atenção vai para a nossa cara Para a nossa mandíbula, para o queixo E sentimos que esteja relaxado Relaxamos os músculos da cara Principalmente a mandíbula tem que estar relaxada A boca pode estar fechada, mas a mandíbula não está tensa Ela está relaxada Então sentimos a nossa cara à medida que estamos respirando Continuamos isso, mas agora a nossa atenção vai para os nossos ombros Queremos sentir que os ombros estão relaxados e não tensos Para baixo Não forçamos eles para baixo, mas queremos que eles estejam soltos Como se estivessem pendurados para baixo Sem empurrar ou puxar Os músculos estão completamente relaxados Pendurados Então continuamos respirando A mão que está no peito está calma A mão que está no abdômen está se mexendo A nossa atenção agora está nos ombros E sentimos que eles estão completamente relaxados Pendurados Pendurados Os braços estão pendurados dos ombros E continuamos respirando E colocamos nossa atenção Em como os ombros estão completamente relaxados Se tornando mais suaves Em como os ombros estão se mexendo A medida que continuamos respirando Agora nossa atenção vai para as nossas mãos Primeiro a mão que está se mexendo Se movendo E agora o que queremos sentir É que a mão está suave Que a mão é leve Que ela não está empurrando Ela está apenas apoiada suavemente Relaxada Porém ela está se movendo Porque o abdômen está se mexendo Porque o abdômen está se mexendo para fora Quando inspiramos E para dentro Quando exalamos Então Nossa atenção está na mão Que está no abdômen E a mão está suave Ela não está empurrando Ela está relaxada E está sendo mexida pelo abdômen Sentimos isso por um tempinho É complemento Um ap die Tour E vai ficar justa Depois de voltar E vamos parar E vai ficar justa E vai ficar justa Agora vamos levar a nossa atenção para a mão que está no peito E aqui, novamente, o que queremos fazer é sentir que a mão está suave, está leve, delicada Ela não está se mexendo, ela está silenciosa e não está empurrando o peito Ela está apenas ali Mas continuamos, claro, a nossa respiração Você está sentindo a mão que está no peito, no tórax Ela está silenciosa, está calma E aí E aí Então, agora nós abrimos o peito Então, vocês vão fazer isso em casa Três ou quatro vezes por dia Num ciclo, o mesmo ciclo Começamos primeiro com as mãos colocadas E nós asseguramos que é o diafragma que está inspirando e que a mão que está no peito está calma, quieta e a mão que está na barriga, no abdômen, está se mexendo e quando exalamos ela volta para dentro Então, inspiramos e depois de fazer isso, depois de fazer isso, depois de fazer isso, depois de fazer isso, alguns minutos, uns dois minutos, dois ou três minutos, você começa a levar atenção para outras partes do corpo Então, depois de fazer isso, 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 vocês podem fechar os olhos de fazer a sua meditação Nós vamos fazer a nossa meditação agora E eu quero dizer para todos aqueles que praticam a meditação transcendental Quando eles fazem isso, eles também podem fazer o pranayama Amanhã, amanhã vamos aprender o pranayama É uma nova técnica de respiração que se chama pranayama Da tradição do yoga, da tradição do veda E depois de fazer isso, vocês praticam a sua meditação sem, obviamente, colocar atenção em nenhuma outra parte específica Vocês praticam isso muito facilmente, a maneira que vocês aprenderam E vocês deixam que a mente vá no seu caminho natural, assim como vocês aprenderam na meditação transcendental E a meditação transcendental, ela por si vai normalizar a qualidade da respiração Mas estes exercícios ajudam muito para reduzir a excitação, a inflimação, a agitação da mente e do corpo E preparar-nos para uma boa meditação Se você pratica algum outro tipo de meditação, tudo bem Nós vamos fazer isso um pouquinho agora, vamos meditar agora Sentamos confortavelmente, fechamos os olhos e cada um vai fazer a sua prática Para aqueles que não têm nenhuma prática de meditação, apenas façam esse exercício por alguns minutos Isso é um tipo de meditação, porque nós estamos colocando a nossa atenção, a nossa respiração e alguma parte do corpo Isso também é um tipo de meditação que vocês podem fazer Se você não tem nenhuma técnica E espero que vocês algum dia aprendam a meditação transcendental Já me perguntaram Pessoas que não têm meditado há algum tempo Isso é um bom momento para voltar a meditar? Sim, absolutamente Com relação à meditação transcendental, você pode ir para a sua sede ou para o seu professor E fazer uma verificação com eles Para você poder voltar a praticar Então vamos sentar agora confortavelmente e vamos meditar por uns cinco minutos Aqueles que estão ocupados, vocês também podem ir, porque demoramos um pouco mais do que queríamos E vocês podem meditar mais tarde, mas mesmo assim, esse nosso encontro foi um tipo de meditação Então vamos agora ter cinco minutos de quietude com os olhos fechados Então vamos fechar os olhos e que vocês tenham um bom dia Sejam felizes e fortes, não se esqueçam de fazer exercício Dormam bem, comam bem E muito em breve essa situação vai passar e vamos sair dela muito forte Então vamos fechar os olhos, esperamos um pouquinho e aí começamos a nossa meditação E aí Então vamos fechar os olhos fechar os olhos fechados E aí 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 E aí